Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre a correição. A Justiça do Trabalho do Ceará passou por correição ordinária entre os dias 20 e 24 de agosto, realizada pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Lélio Bentes Corrêa, ministro do Tribunal Superior do Trabalho. A última correição ordinária na Justiça do Trabalho do Ceará aconteceu em julho de 2016. Estão com a gente aqui no estúdio para falar mais sobre a correição o ministro do TST e Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Lélio Bentes Corrêa, e o desembargador e presidente do TRT Ceará, Plauto Porto. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre a correição. O TRT da Sétima Região recebeu entre os dias 20 e 24 de agosto a visita do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho e ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Lélio Bentes Corrêa. Ele averiguou diversos ambientes do tribunal. Esse procedimento, chamado de correição ordinária, acontece a cada dois anos nos tribunais regionais do trabalho. O objetivo do corredor é avaliar pessoalmente o andamento dos processos, documentos, registros e sessões judiciárias. O comportamento e a eficiência dos magistrados também são examinados pelo corredor. O objetivo central é verificar o trabalho dos magistrados, sejam eles principalmente de segunda instância, que são os desembargadores, que estão aqui no tribunal sede, mas também a situação das varas no que se refere aos prazos, do julgamento dos processos, da marcação das audiências, para que tudo ocorra de uma forma rápida e dentro do que prevê a legislação. Ao final da visita, o ministro elaborou uma ata que foi divulgada em sessão e lida pelo diretor de secretaria da Corregedoria. No conteúdo do documento, consta a avaliação geral do órgão e as recomendações para aumentar ainda mais a produtividade do tribunal. Segundo a análise, o TRT da sétima região é o terceiro melhor do país em prazo processual e entre novembro do ano passado e maio deste ano, o órgão atingiu uma produtividade de 120%. Os índices de conciliação aqui na Justiça do Trabalho do Ceará estão acima da média nacional. Mais de 23 varas têm índices de conciliação realmente considerados excelentes em comparação com o padrão nacional. Algumas metas de primeira instância não foram atingidas, como o tempo médio de duração do processo, o índice de ações coletivas julgadas, além do percentual de conciliações e redução do acervo dos maiores litigantes. O ministro, no entanto, reconheceu que a redução no orçamento dos tribunais regionais impactou diretamente a produtividade. As dificuldades maiores que a Justiça do Trabalho tem enfrentado diz respeito à falta de recursos e também de profissionais, servidores e servidoras, que as normas orçamentárias têm inibido a contratação. Nós temos um grande número de aposentadorias e essa reposição não é feita na velocidade necessária para manter um serviço de elevada qualidade à população. Em reunião com a Associação Cearense dos Advogados Trabalhistas, o ministro revelou que, com o encolhimento da verba, o TRT da sétima região virou o único do país a ter menos juízes substitutos do que titulares. A deficiência no número de servidores e outras medidas de economia foram discutidas no encontro. Todo o Estado vinha com algumas dificuldades, algumas varas que ficavam sem juízes e ele realmente nos confidenciou que, não é confidência, mas ele revelou que o Estado do Ceará é o Estado que tem menos juízes substitutos, então acaba que ficamos com uma certa deficiência em relação a isso. Mas o principal realmente era tentar com que o TRT tivesse uma homogeneidade de procedimentos. Há necessidade para uma maior segurança jurídica que haja uma uniformização de pensamento e de procedimentos entre todos os juízes. Apesar das limitações, a Correição Ordinária Regional tem aperfeiçoado o trabalho das varas trabalhistas do Estado. Em 2017, foram realizadas 39 correições. Esse ano, até agosto, já foram realizadas 22. Com isso, das 37 varas trabalhistas cearenses, 12 estão entre as melhores do país, feito o que é reconhecido pela advocacia local. De um modo geral, a Justiça do Trabalho do Ceará, pela quantidade de pessoas que tem, pela quantidade de varas e juízes, ela é uma justiça ainda muito celere. Ministro, para que fique bem claro para a população, o que é a Correição? A Correição é uma inspeção ordinária que a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho faz em cada um dos 24 Tribunais Regionais do Trabalho do país. A cada dois anos, o Corregedor Geral e a sua equipe visitam os tribunais para verificar como está o seu funcionamento, como está o atendimento à sociedade, aos advogados e trazer informações a público sobre o funcionamento da Justiça do Trabalho naquele Estado. Então, Claudio, como é que o TRT Ceará recebeu, se preparou para essa correção? Bem, o Tribunal, antes da realização da correção, recebe da Corregedoria Geral pedidos de informação sobre mais diversos assuntos da área administrativa e judicial do Tribunal e passa, então, a fornecer esses elementos a fim de que a Corregedoria Geral já tenha uma noção de como estão os trabalhos e os serviços do Tribunal. Ministro, então o grande objetivo da Correção é saber se os tribunais estão prestando serviço com excelência para a população? A gente pode dizer que é isso? Exatamente. E, ao final da Correção, a Corregedoria Geral faz algumas recomendações visando a uma melhoria desse serviço prestado à sociedade. E já se pode dizer, em relação ao Tribunal Regional do Trabalho da sétima região, que a sociedade cearense está muito bem servida por um tribunal comprometido com a excelência da qualidade da prestação jurisdicional e que vem, inclusive, apresentando índices de produtividade acima de 100%. O que significa isso? O tribunal tem julgado mais processos do que recebe. Isso significa maior celeridade e maior efetividade na prestação jurisdicional. Que pontos são observados durante a Correção? O que é avaliado no tribunal como um todo? Tanto o desempenho dos setores administrativos quanto do setor judicial. Prazos, efetividade das execuções, tempo de marcação de audiências e também o corregidor tem a oportunidade de receber as partes e advogados que queiram trazer as suas observações, os seus comentários e, eventualmente, as suas reclamações. Um outro aspecto muito importante que nós temos observado em nossas visitas correcionais é o aspecto da responsabilidade social do tribunal. O que o tribunal devolve à sociedade em termos de sensibilização, de oportunidades de incremento da cidadania. E, nesse aspecto, o Tribunal Regional do Trabalho da sétima região está efetivamente contribuindo, seja por meio dos programas do trabalho seguro, que visam a conscientizar sobre as regras de segurança no trabalho, o Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Promoção da Aprendizagem. Por uma feliz coincidência, eu pude participar do encerramento da Semana Nacional de Aprendizagem que o tribunal, com seus parceiros, promoveu aqui no estado de Ceará. E, especificamente, o Programa Fada Madrinha, que é um programa de iniciativa dos próprios servidores do tribunal que apoiam os ex-estagiários na sua inserção no mercado de trabalho. E, por fim, o Programa de Apoio à Cooperativa de Catadores do Janguru Sul, por meio do qual o tribunal, por intermédio de seus servidores e do presidente Plauto, leva àquela comunidade o apoio necessário para o resgate da cidadania, daquelas trabalhadoras e aqueles trabalhadores que buscam o seu sustento por meio da reciclagem de materiais. Doutor Plauto, são iniciativas até citadas pelo ministro que realmente recebem o apoio do tribunal. O tribunal tem tido realmente essa preocupação em ter também o cuidado com a responsabilidade social? Ah, sim. O tribunal dá todo o apoio necessário a esses programas, exatamente como o ministro se referiu, no intuito de colaborar socialmente com a população. Sempre o tribunal fez isso e, na nossa administração, agora, a gente também dá todo o apoio, exatamente para que o tribunal não se restringe só à parte judicial ou à parte administrativa, mas tenha uma repercussão também social promovendo esses programas. Bom, a gente vai fazer uma pausa e volta em instantes com o Programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o Programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre correição. Ministro, explica um pouquinho para a gente o que é a ata da correição, que finaliza esse trabalho que o senhor vai fazer. A ata da correição é exatamente o resumo de tudo que se observou durante esse período e também traz os dados estatísticos que nós colhemos ao longo de todo o último ano anterior à correição. Então, é um documento onde se contém as recomendações que a corredoria faz ao tribunal, a indicação de caminhos que devem ser observados pelo tribunal para o aperfeiçoamento da sua prestação jurisdicional. E essa ata, ela fica disponível para acesso à população? Sim, essa ata está disponível a qualquer interessado no sítio da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, na página www.tst.juiz.br. Doutor Plauto, a partir dessa ata, que iniciativas normalmente o tribunal costuma fazer a partir desse documento? Bem, terminada a correição, a corredoria ou o corredor geral faz as determinações e cabe à administração procurar cumprir as determinações e isso faz com que o serviço do tribunal, a prestação jurisdicional seja incrementada. O objetivo da corredoria e o objetivo do tribunal é fazer com que a prestação de serviço ao cidadão seja cada vez melhor. Portanto, as recomendações têm esse intuito de melhorar os serviços do tribunal e é isso que a administração faz depois de encerrada a correição, de posse das recomendações da Corregedoria Geral. Doutor Plauto, o TRT Ceará passou por uma correição em 2016. A partir da ata de 2016, o que a gente pode citar aí que mudou, que melhorou? Inclusive, eu posso citar aqui alguns exemplos de recomendações que foram cumpridas pelo tribunal relativas à correição de 2016. Uma recomendação foi no sentido de que o tribunal aprovasse um novo regulamento geral da secretaria e o tribunal aprovou o novo regulamento pela resolução 277 de agosto de 2017 que houve uma pequena alteração em março deste ano. Uma outra recomendação foi no sentido de que o tribunal promovesse cursos específicos de técnicas de conciliação, a fim de possibilitar a capacitação e aperfeiçoamento dos servidores que atuam no núcleo permanente de métodos concessuais de solução de conflitos. E para isso foram realizadas, ser realizados sete cursos e uma palestra e mais recentemente, em maio deste ano, foi realizado o quinto módulo do curso de formação de conciliadores e mediadores. Uma outra recomendação foi no sentido de que o tribunal empreendesse esforços para a criação de um banco de dados para o fornecimento de informações precisas e atualizadas no sítio da internet do tribunal acerca dos incidentes de uniformização de jurisprudência suscitados e solucionados pelo tribunal. O banco foi criado e disponibilizado no site. Então, esses são alguns exemplos das recomendações que foram feitas pela correição e que foram efetivamente cumpridas pelo tribunal. Falando agora em 2018, ministro, que recomendações ou alguns dos desafios, vamos dizer assim, que o TRT e Ceará ainda têm pela frente, que o senhor pontua aqui para a gente? Bem, essas providências a que o desembargador Plaut referiu são importantes, inclusive, no sentido de proporcionar segurança jurídica à sociedade. Esses incidências de uniformização, eles pacificam a jurisprudência do TRT. E hoje, entre os desafios que não só o TRT da sétima região, mas todos os tribunais do país enfrentam, talvez o maior seja o da execução. Nós temos, em todos os tribunais, ainda uma dificuldade em assegurar que todas as decisões sejam efetivamente cumpridas. O número de execuções ainda em andamento é um número elevado e, provavelmente, como consequência da crise econômica, há uma dificuldade de se conseguir que os devedores paguem integralmente as suas dívidas. Mas, exatamente nesse sentido, a Corregedoria tem recomendado que sejam desenvolvidos mecanismos que aperfeiçoem a execução, inclusive, mediante a pesquisa de bens, pesquisa patrimonial, veículos, imóveis, qualquer bem que possa ser objeto de uma penhora e, posteriormente, se for o caso, um leilão para satisfazer os créditos trabalhistas. Ministro, entendendo que a execução, como o senhor falou, é uma dificuldade, em todos os tribunais, de que forma o TST tem olhado para isso, tem pensado em trabalhar para melhorar essa questão? O tribunal, em parceria com os tribunais regionais, tem não só investido no desenvolvimento de ferramentas tecnológicas, como também no treinamento de magistrados e servidores para a sua utilização. O processo judicial eletrônico, PJE, tem sido constantemente desenvolvido e nós temos uma ferramenta específica para os cálculos de execução, PJE Calc, que tem se mostrado muito eficaz em conferir maior celeridade na fase de execução. E quanto à pesquisa patrimonial, temos também desenvolvido algumas ferramentas. A mais recente delas, que está em fase de implantação, é uma ferramenta que facilita ao juiz operar buscas no sistema BASENJUDE, que é um sistema automatizado de bloqueio de contas bancárias de devedores da Justiça do Trabalho. Mas não é só na execução que tem havido investimentos. O Tribunal Superior do Trabalho tem também se preocupado em estimular os tribunais a instalar e dar funcionamento aos centros de solução de conflitos, aos centros de conciliação, os SEJUSC, que são espaços à disposição da sociedade para buscar um entendimento em relação aos conflitos judiciais. Doutor Plauto, aqui no Ceará, esse núcleo de conciliação, por exemplo, que o ministro falou, foi inaugurado esse ano. Foi isso? Como é que está o funcionamento? O SEJUSC, aqui do TRT da Sétima Região, passou a funcionar este ano, sob a coordenação do desembargador Jean Antônio Parente, e ele tem atendido as expectativas, as partes tem procurado, e tem surgido grandes soluções de conflitos lá no SEJUSC. Então, ele atende perfeitamente à sua finalidade. O TRT também investe, não só aqui no Ceará, mas nos outros tribunais, em semanas, em ações, vamos dizer assim, em massa, semana da conciliação, semana da execução. Qual o objetivo dessas ações? Bem, a semana da conciliação, ela tem o objetivo de concentrar um maior número, uma procura maior das partes, no sentido de tentar resolver os conflitos, os processos, pela mediação, pela conciliação. Mas, durante todo o ano, o SEJUSC fica à disposição das partes para que cheguem a um bom termo e ponham fim aos processos. Esse é o objetivo principal desse centro. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre a correção na Justiça do Trabalho no Ceará. Ministro, em 2016, os tribunais do trabalho sofreram um corte orçamentário, né? Impactou, de alguma forma, no atendimento, na prestação dos serviços à população? Bem, o corte orçamentário, sem dúvida, trouxe novos desafios para a administração da Justiça do Trabalho. Vários tribunais, inclusive, alteraram seus horários de funcionamento como medida de economia. Mas, de uma forma geral, esses tribunais têm se superado de formas inovativas para continuar prestando atendimento de qualidade à sociedade. Mas, efetivamente, especialmente em razão da limitação orçamentária e da limitação da possibilidade de contratação de novos servidores que são necessários para a reposição daqueles que saem para a aposentadoria, por exemplo, esse desafio tem sido bastante relevante e já reclama, por parte do nosso Conselho Superior da Justiça do Trabalho, estudos no sentido de uma nova organização, eu diria, uma necessidade de a Justiça do Trabalho se reinventar para poder atender da melhor forma possível a sociedade. Então, Plato, como é que o TRT Ceará buscou e procurou e tem procurado ainda, porque ainda sofre reflexo desse corte orçamentário, como é que ele tem buscado se reinventar para não prejudicar a população, vamos dizer assim? Efetivamente, o corte orçamentário foi muito drástico e influiu diretamente na administração dos tribunais. A solução, então, é procurar alterar as rotinas, diminuir a burocracia, otimizar os procedimentos no sentido de produzir com menos trabalho, já que o nosso número de servidores também tem decrescido com o passar do tempo pelas aposentadorias, como bem ressaltou o ministro, e há impossibilidade de reposição desses servidores. Então, a força de trabalho, ela vai diminuindo e nós temos que ser criativos e inventar novas formas de fazer muito com pouco. E é importante, Camila, dizer também o seguinte, que não é só a questão de repor numericamente os servidores, é necessário também dar aos servidores uma outra qualificação. As ferramentas tecnológicas estão introduzidas na realidade do seu trabalho, mas nós precisamos de servidores com um perfil, talvez, diferente do que nós contamos atualmente e esses investimentos têm sido feitos com bastante intensidade dos tribunais regionais. Então, seria investimento em capacitação desses servidores hoje que já existem? Exatamente. E com relação à reforma trabalhista, ela está perto de completar um ano, de que maneira você avalia o impacto dessa reforma nos tribunais, na Justiça do Trabalho? Com relação ao número de novas ações ajuizadas, houve, de fato, em termos nacionais, um impacto inicialmente bastante expressivo, da ordem de 40% de redução no número de ações ajuizadas. Aqui no Ceará, é interessante que esse impacto foi um pouco menor, gerou em torno de 30%, mas mesmo assim é um impacto importante. E isso resultou numa oportunidade para a Justiça do Trabalho de ficar em dia com aquele acúmulo de processos que vinha aumentando ano a ano. Então, em relação a dezembro de 2017, por exemplo, o Tribunal Regional do Trabalho já diminuiu cerca de 5 mil processos naquela fila de processos que aguardavam uma solução no primeiro grau de jurisdição. E isso, temos a expectativa de que permita também um encurtamento dos prazos para a designação das audiências. É muito importante que essa diminuição, que nós não sabemos ainda se é permanente, porque os números já começam a indicar uma lenta retomada no ajuizamento de ações trabalhistas, mas que essa oportunidade seja aproveitada para que a jurisdição seja prestada da forma mais célere e mais satisfatória possível para a sociedade. Essa redução passou a acontecer por conta que os trabalhadores realmente ficaram com mais receio de entrar na Justiça do Trabalho depois da reforma. A gente pode avaliar assim? Bem, eu pessoalmente avalio que sim. Foi uma opção do legislador de inibir o acesso à Justiça do Trabalho mediante a imposição de consequências, de penalidades para aqueles que venham a exercitar o seu direito de ação e não tenham sucesso. Então, os honorários de sucumbência, a possibilidade de imposição de penalidades, de sanções pelo mero exercício do direito de ação foram a solução encontrada pelo legislador como forma de frear o número de ações trabalhistas. Particularmente, me parece uma opção que não foi muito feliz tendo em vista que não elimina o conflito social, não resolve o conflito social, apenas reprime o acesso à Justiça do Trabalho. Aqui no Ceará, esse impacto, como o ministro citou, foi em torno de 30%. Foi percebido isso, principalmente no primeiro grau? Como é que se refletiu aí a reforma? Sim, efetivamente houve essa redução. Como o ministro ressaltou, alguns fatores, principalmente essa questão da penalização, a questão dos honorários de sucumbência e também eu acho que houve uma retração dos advogados no aguardo de saber como os juízes iriam interpretar as novas regras. É uma novidade e isso fez com que houvesse uma retração por parte dos próprios advogados. E eu acredito que realmente vai haver uma retomada gradual no número de ações, exatamente pela possibilidade de os advogados perceberem as novas interpretações, tanto no nível dos tribunais regionais, quanto do próprio TST. Nosso tempo está acabando. Para que as pessoas que querem ter conhecimento a respeito da ata, da correição, resultado da correição, Dr. Plato, onde elas podem encontrar? Bem, a ata fica disponível no site da Corregedoria Geral, como já ressaltado pelo ministro, e também a leitura da ata foi gravada e se encontra disponível no site do tribunal no YouTube. Ok. Nós sempre acabamos. Obrigada pela presença dos senhores, ministro. Obrigada pela participação. Obrigada pela participação. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br e no site você também pode acompanhar esse e outros programas. Para participar com dicas e sugestões, é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho.trt7.jus.br ou ligar para 85-338-894-26. Até mais! Legenda Adriana Zanotto